Do colostro à acilagem de colostro, uma história que revolucionou o uso do colostro no Brasil. O livro que está sendo lançado hoje, aqui na Expo Inter 2023, da autora Mara Helena Salfield, médica veterinária e presidente da Emater. Mara, muito mais que um livro, né? É uma trajetória, uma história de muitos anos de batalha, né? É verdade. É uma história que conta a luta, não só minha, mas de todas as pessoas que vivem na agricultura, de pessoas que tiveram a proibição de usar um produto por 65 anos, por mau entendimento de lei, por mau entendimento de gestores, e que nós conseguimos, com o nosso trabalho extensionista, pé no barro, como diz o nosso Ronaldo Santini, mudar essa história, mostrar para o Brasil que temos um produto que vale ouro. E essa trajetória é muito longa, Helen. Foram 26 anos trabalhando para que a gente pudesse chegar aqui. Então, esse trabalho, esse livro, eu dedico ele a todos os produtores de leite do Brasil e do mundo, aos meus colegas e as pessoas que fizeram parte da minha trajetória, a meus filhos, ao Vilnei, que nunca estiveram, nunca me abandonaram, sempre estiveram perto de mim, minhas noras, meus netos. Então, eu estou muito feliz por isso. Uma história que agora, mais do que nunca, né? Está registrada aqui nesse livro e agora todo mundo pode conhecer. É, e aqui no livro, ele conta o que é o colostro, todas as qualidades do colostro, mas ele conta também a história de como surgiu a silagem de colostro e como que ela foi, da silagem de colostro até o colostro, hoje, ser liberado no Brasil. E no final do livro, tem os cinco experimentos da minha tese, porque essa tese de colostro, ela gerou oito artigos e um depósito de patente, sendo que três são internacionais, inclusive um está publicado na Nature. Então, é um trabalho importante, é um trabalho de uma extensionista, de uma colônia lá do interior de São Lourenço, que um dia o pai disse, tu vai estudar. E a mãe disse, eu concordo. E eu cheguei aqui na extensão rural, hoje na presidência da EMATER, com muito orgulho, principalmente pelos colegas, como tu, que estás aqui, como o Paulo, como o Matheus, que está ali filmando, que fazem a nossa história, o nosso conteúdo, o nosso material, chegar a tantas casas, não só do Rio Grande do Sul, mas como do Brasil inteiro, né? E esse evento lindo, né, Mara? Muito prestigiado aqui, com tantas homenagens e com tantas palavras bonitas que nós ouvimos aqui. Sim, eu me emocionei várias vezes, né? E aí, deixa chorar, deixa rolar, porque a gente teve a palavra da prefeita de Pelotas, que foi onde eu comecei o trabalho, onde eu desenvolvi, e ela é muito querida, eu sou muito grata a ela, porque esse livro aqui eu lancei no Salão Nobre da Prefeitura. Quando eu pensei isso, que eu ia ter essa oportunidade, né? Então, todos os meus colegas que falaram, a minha família, os meus filhos, o Vilney, o Santini, né, que é uma pessoa que, como ele disse, eu conheci ele, um guri motorista lá na Assembleia, lá na Câmara Federal, como é que a gente vai imaginar os caminhos que Deus tem pra gente?